quem é essa menina que te mandou uma mensagem? mandando mensagem! ele mandando mensagem para a menina? eu não mandei nada, falou que não foi embora opa, tudo bom carinha? eu sou a Dani Russo e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal, e se liga família para quem não está ligado, eu estou acampando junto com os caçadores de lenda olha que lugar que a gente está a gente está muito longe pelo menos na minha casa, na casa do Renato na casa de todo mundo a gente está tipo 3 horas 3 horas de Londrina estamos a 3 horas para dentro da mata estamos no meio do mato aqui no acampamento e é o seguinte estamos aqui, eu falei vou meter alguma trollagem aqui com os meninos porque nós temos que assustar eles de alguma forma eu fico nervoso já com isso já está nervoso? então é o seguinte, eu tive uma ideia de trollagem vai trollar todos os meninos lá tendo uma treta feia na frente de todo mundo a gente vai inventar uma briga aleatória eu quero que seja nós tretando porque você está conversando com uma menina no Insta e ainda começa aí eu pego o seu celular aí eu começo a falar de novo falando com essa menina? você está conversando com essa menina? você falou que eu não estava conversando com ela e agora está de papinho? ainda começa e no final para fechar com chave de ouro deixa eu passar a moto que eu tenho medo aí no final para fechar com chave de ouro a gente vai tentar feio e vai falar quer saber? foda-se! eu vou embora ela vai voltar para Londrina eu vou embora vou voltar para São Paulo tá? pego boa sorte vai com Deus vai com Deus então aí no final acho que vai fechar com chave de ouro eu pego o carro e vou embora e vamos ver a reação dos meninos só para ver a reação deles você vai criar um climão é uma briga para ver como é que eles vão reagir é uma treta lá vamos ver quando eles vão reagir você não vai rir né? você está toda riso aí na hora eu vou ficar com o coração acelerado eu vou entrar no clima eu acho que eles vão ficar em choque vão ficar tipo caralho, o que está acontecendo? a gente nunca brigou assim na frente de ninguém é mas eu já estou dando uns gatilhos desde ontem desde ontem nós já começamos a preparar o terreno começou tipo a dar umas patadas um na frente do outro assim na frente de todo mundo para a galera assim tipo o clima está estranho a gente criou o clima agora vai ser um climão então o Bruno quem está sabendo dessa trollagem galera? quem está sabendo dessa trollagem é o Thiago está com nós para ajudar nessa trollagem o Bruno também vai estar lá com a câmera para pegar a reação dos meninos e o Miguel ficou sabendo agora e o Miguel também na aconteção entendeu? mas o Renato, o Léo os meninos lá não estão sabendo então vamos ver qual vai ser a reação deles eles estão lá embaixo lá curtindo o acampamento aí se liga está todo mundo no acampamento aqui esse lado você vai me ajudar né Bruno? vamos ali, vamos ali está muito perto vai para lá, vai para lá o Bruno vai para pegar a câmera lá agora mas vai posicionar eu vou meter para lá acho que o filme tem que ir atrás desbaratinado não, desbaratinado esse menino está aí atrás né vamos aqui no acampamento vamos meter a trollagem entendendo? entendendo vamos ver vamos ver quem quiser uma tatuagem pode ser quem quiser uma tatuagem dá um toque eu quero uma perna eu quero ganhar a primeira apagada eu vou ficar por último para pensar se eu vou querer você vai ter coragem da tatuagem? vamos ver depois do primeiro perigado, ouvir para você tatuar o nome de uma mina só a mina sei lá como assim? ah, tatuar o nome da Dani ah não você não tem coragem de tatuar o nome da Dani? não por que? nome de pessoa nunca você não gosta dela? gosto então tatua o nome dela sim ela vai tatuar o meu nome ela não vai tatuar o meu nome você tem coragem de tatuar Cris? eu vou tatuar hoje então sai fora você é mentira mas se ele quiser mas vai sair não vai sair mas fica a maior tempo isso aí eu tatuava eu tatuava eu fiz uma vez na praia na praia eu fiz na mesma coisa mas fica tipo vai sair quem é essa menina que te mandou uma mensagem? iiiiiiiiiiiiiiii mandou mensagem nada bem nada bem vixi a casa a casa eu quero saber de nada a casa a casa você já conhece já faz tempo que ela me falou eu não estava falando para ela mais mas não estava ela mandou mensagem que eu nem respondi oh não conversa aí vocês estão só prestar atenção em uma deixa eu ver vixi olha aqui Danilo nossa Cristão você está ligando de casal você está ligando com o que é né ah velho olha aqui ele mandando mensagem para a menina eu não mandei nada fala o que ela falou para mim ah eu vou falar vixi 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 não mandei ela que mandou para mim eu nem respondi se for para ficar desse jeito nem vem mais Daniel não para aqui e agora e agora é sua namorada você não sabe o que fazer ela está chorando quem é médico e é não ela está chorando você que não vai lá toda vez vem aí não sei o que ela vai fazer mas eles estavam juntos separados toda vez toda vez mas ela falou para mim que chacoé bambu é bom mano vem não 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 igual eu viado ô Dani vem para cá ô vem cá vó Dani volta para cá eles estão conversando toda vez mano esse é um chacoé bambu eu tenho certeza é a Dani é bom olha lá voltar olha uns 5 minutinhos você vai ficar causando a gente moleque galera você está fazendo uma espalina que nude está ficando louca oh mano você está escutando não dá nada não dá nada não dá nada não dá nada não para que ir embora mano ah não você resolve aí você é bacana eu ia pegar a chave do carro meter o pé ela ia pegar o pé eu achei que ela ia demorar mais porque eu já estava sabendo eu sabia você está ligado eu ia pegar o carro mas não achei a chave eu falei assim agora não vai ficar desse jeito nem mais me dá uma fala isso não é brincadeira mensagem uma mina mesmo pra ele brincadeirinha aqui deixado mais aqui levantado tipo empurrado ele eu ia entrar que conversou eu achei que ia ter mais ligado esse dia no acampamento que está rolando com os meninos mano tão divertindo muito aqui que eu acho que só para registrar né brandon e aí tá ligado né mas falou que eu tô lá eu quero ver a reação dele depois aí vamos lá em choquinhos léo é porque eu falei assim às vezes o que não está namorando com você que vocês estão na mão não tá solteiro mas também tem ciúme eu falei assim eu acho que mandou mensagem também não porque eles são solteiros não mandou mensagem hoje que não tá mandando mensagem não tá que não é o sonho dele a bota a bota a bota a família é só para registrar eu tenho ela comeu toda a carne no lago nós sempre tem que deixar para mais tarde o família só para registrar aqui o dia no acampamento trojinha com os meninos estou muito feliz de estar aqui com eles acampando mano sempre tive vontade de acampar acompanha aí no canal está saindo vários vídeos aqui com a galera demorou demorou se você gostou desse vídeo deixa aquele like um gostosinho para fortalecer aqui o canal se inscreve se ainda não for inscrito se você não tá ligado mas é foda o resto é moda e eu não tenho culpa de ser a melhor do baile fio tchau tchau tchau